Olá gente linda, estou aqui para gravar uma sobremesa para vocês com muita felicidade, uma responsabilidade, fazer a reprodução de uma sobremesa que tem muitos anos, isso mesmo, eu vou fazer para vocês a Pavlova, isso mesmo, eu vou ler aqui um pouquinho, por que que essa sobremesa chama Pavlova. A Pavlova é conhecida por ter sido criada na Nova Zelândia no ano de 1926, em homenagem à bailarina russa Ana Pavlova, mas a Austrália, país vizinho, faz questão de dizer que foi um chefe australiano o autor da sobremesa. Bom, eu não vou ficar aqui discutindo isso né, eu só sei que a sobremesa está escrito aqui que foi em homenagem à Ana Pavlova, que era uma dançarina tá, uma dançarina russa, enfim, é uma sobremesa maravilhosa, nada mais é do que um merengue né, que é recheado com chantilly, mas muita gente assim, a receita original é o chantilly né, e frutas frescas por cima, então gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e nesse Natal, nesse final de ano, ou qualquer época do ano, e você pode fazer até para vender né, ganhar uma boa grana, olha, eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso, e pode ter certeza que não é difícil de fazer, é fácil de fazer, é só você não pular o vídeo, e seguir certinho a receita, e a sua vai sair igual, porque é claro que eu já fiz a minha, a reprodução ficou, ficou maravilhosa, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, mas antes da gente ir para essa receitinha maravilhosa, que é a Pavlova né, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho, para vocês receber, as notificações do canal, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, dê muito joinha, não pule o vídeo novamente, hein, tá bom, então bora lá, a essa receita maravilhosa, que o seu Natal vai ser ó, tudo de bom, beijos Amara, amo vocês, bora lá, minha gente, dar início a nossa sobremesa, a Pavlova, isso mesmo, aqui eu tenho seis claras, que eu vou jogar aqui dentro, dê preferência, dê preferência as claras, temperatura ambiente, agora eu vou bater, até que elas comecem a formar espuminhas, gente, já formou bastante espuma, eu vou ligar a batedeira novamente, gente, vou acrescentando aos poucos, 350 gramas de açúcar refinado, então bora lá, bom, minha gente, eu deixei dar uma batida, agora eu vou colocar uma colher de cassé, uma colherzinha de café de sal, e também, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de vinagre, vinagre branco, de alto, né, ou você pode acrescentar limão, então eu vou colocar uma colher de vinagre, e vou voltar a bater rapidamente, gente, deixei bater muito bem, até formar picos, agora eu vou colocar uma colher de sopa, de amido de milho, bora lá, então, e vou voltar a dar uma misturada, bora lá comigo, então, gente, olha o nosso suspiro, que maravilha, gente, é o seguinte, bati tudo, bati tudo, agora, eu vou modelar a nossa sobremesa, bora lá comigo, gente, eu coloquei o nosso merengue no saco de confeitar, agora eu vou fazer tipo de um círculo, assim, ó, que é a base, né, da nossa sobremesa, não precisa sair perfeito, viu, gente, ó, que é a base, né, da nossa sobremesa, assim, uma cavidade, aonde vai o recheio, aí, o que que eu faço aqui, aqui em cima, aí, eu faço alguns enfeitinhos aqui, ó, aí, gente, tinha um pouquinho aqui, eu vou colocar mais um pouco aqui, eu ia fazer uns bicos em cima, mas não deu certo, então, eu vou fazer isso daqui, ó, deixar uma cavidade aqui, não precisa ficar perfeito, porque a paviloba não é de ficar assim, aquela coisa perfeita, né, gente, porque o merengue, ele vai, ele vai trincar, tem uns que trinca até, eu vou levar em forno 180 graus, mas eu vou colocar uma colher de pau, para deixar o forno entreaberto, você não pode fechar o forno, porque vai gerar vapor, umidade, e a paviloba vai amolecer, e no forno elétrico, eu fiz um teste, não gostei, não ficou legal, mas no forno a gás dá mais certo, então, é deixar a portinha 180 graus, porque a maioria dos fornos começa com 180 graus, deixa o forno com a colherzinha de pau, que eu vou mostrar para vocês, então, gente, eu vou deixar aqui nesse forno, durante uma hora e meia, com esse forno aqui, meio aberto, 180 graus, e o que vai acontecer? Depois de uma hora e meia, eu vou desligar o forno, e vou deixar esfriar dentro do forno aberto, assim, ó, meio aberto, como eu estou fazendo à noite, eu só vou mexer com o suspiro amanhã, só vou decorar amanhã, então, eu dei preferência para fazer à noite, assim, vai esfriando bem, enfim, é isso daí, então, quando estiver no jeito, eu volto. Gente, aqui está a nossa paviloba, olha só, gente, ficou duas horas no forno, com a colher de pau, com o forno meio aberto, a casquinha ficou durinha, ficou ocada por dentro, olha como que fica por dentro, aí, eu dei uma desbastada aqui, aonde a gente vai colocar o chantilly, e ela fica, assim, tipo um marshmallow aqui por dentro, olha só, que delícia, humm, gente, isso é muito bom. Agora, eu vou colocar o chantilly, é muito delicado isso, você precisa tomar cuidado, senão vai quebrar, aí, eu vou colocando o chantilly, assim, que vai ajudar a dar uma sustentação, né? Aí, você vai colocando. O recheio, gente, você usa a criatividade, você pode fazer com creme, enfim, você pode usar a sua criatividade. Bom, minha gente, tinha acabado o chantilly aqui, coloquei mais aqui chantilly, agora, eu vou colocar mais um pouco de chantilly aqui no fundo. Vou passar mais um pouco aqui na lateral, para fazer um acabamento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouco de frutas, vou dar uma apertadinha aqui com a colher, e vou deixar um pouco, para a gente jogar em cima, para decoração. Aqui, eu tenho um pouco de geleinha, que sobrou de uma receita, de morango. Então, eu vou jogar aqui, ó, tudo você aproveita. Você usa a criatividade aí, viu? Eu tenho essa geleia de morango, vou colocar um pouco também. É sensacional. Colocar o restante do chantilly, para a gente colocar o restante das frutas. Eu usei 400 gramas de chantilly, viu, gente? Vou pegar a colher, dar uma espalhadinha. Agora, eu vou jogar as frutas em cima. Vou jogar kiwi, né? Morango, vou intercalando, morango para o kiwi, enfim. Uvas. Essa uva é sem semente, viu, gente? Essa não tem semente, tá? E elas são pequenininhas. Olha que linda que está ficando a nossa pavlova. Linda, né, gente? Essas frutinhas que sobrou, a gente fazia uma serratinha de frutas, né? Eu tenho aqui uma caldinha de morango, uma cobertura, né? Vou colocar aqui por cima. Gente, nesse Natal, cai muito bem uma pavlova, né, gente? Eu vou colocar algumas folhinhas de hortelã por cima, que é aqui do meu vazinho, né? A gente coloca algumas folhinhas. Gente, eu amo fazer isso. Amo. Eu faço com todo amor e carinho. Está pronta a nossa pavlova. Gente, que linda que ficou, né? Deixa eu mostrar de perto. Olha só que coisa mais linda. Agora nós vamos provar, né? Tcharam! Chegou a hora de provar, né, gente? Olha isso daqui. Então, vamos parar de conversa? Vamos lá provar. Olha aqui. Gente do céu! Isso é bom demais. Olha. Vamos pegar aqui o merengue. Vamos pegar as frutas. Hum! 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 Gente do céu! Como isso é bom! Olha! Dá uma olhada nisso. Olha! É como se você tivesse nas nuvens. Hum! Hum! Olha! Vai ser bom. Lá não sei aonde, viu? É muito gostoso. E as frutas, gente, com azedinho do morango, tudo, quebra o doce do suspiro. Hum! Olha o merengue. Olha o merengue, gente. A casquinha do merengue. Olha essa delícia. Hum! É muito bom. É muito bom, gente. Façam aí. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Espero que vocês tenham gostado dessa sobremesa maravilhosa. Até a próxima. Se Deus quiser. E Ele quer. Um beijo da Mara. Amo vocês! Hum! Tchau! Tchau! Tchau!